Respondendo mais uma dúvida aqui do amigo, me mandou aqui se é possível registrar pássaros que não nasceram em ambiente doméstico. Olha, segundo a instrução normativa, não, porque pela lei, o pássaro para ser registrado, ele tem que ser nascido em ambiente doméstico. Nós sabemos que hoje temos muitas espécies aí e não vale mais a pena você ir no mato, pegar um pássaro e querer anilhá-lo, abrir um selo federal que você pode responder criminalmente por violação de selo federal e pegar alguns anos de cadeia e ficar assinando um alvará todo mês e não vale a pena. Melhor você começar certo, adquirir um casal de criador legalizado, fazer seu cadastro juntamente ao órgão ambiental e ali dar entrada naquele casal e aí após 10 meses que ele já estiver, acima de 10 meses, você entrar com a reprodução, pedir suas anilhas, quando o filhote nascer, no máximo com 8 dias, você anilhá-los e você vai estar com sua criação 100% legal, sem erro nenhum. Chama! Está dado o recado. E aí E aí E aí